Beleza galera, vamos aí Mais um Treinamento aí né Pra completar aí o vídeo Beleza galera, não se esqueça lá no canal Deixe seu WhatsApp lá Pra no dia do sorteio, a gente saber Qual foi o ganhador Nós liga e manda o prêmio Beleza, pode ser de qualquer canto do país Nós enviamos pra vocês galera Beleza, um abraço, vamos ter no ar Claro Você tá pensando que vai ficar três horas lá Não tô no carro Não 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 Eu tenho que sair, eu tenho que sair da hora Tá arrastando aí Eu vou lá É o outro Tá arrastando aí Vamos lá, vamos lá. 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 Eu ia pedir papai sim, para ele pedir eu fazer, eu vou fazer, vou lá para cá, vou gerar a voz, a voz. Eu ia pedir papai, eu ia pedir papai, eu ia pedir papai, eu ia pedir que eu ia pedir. Eu ia pedir papai sim, para ele pedir tai, derr era saíро de ambas EX Snow Screen é isso aí galera você tem que treinar e você treinando fica em forma de você passar um dia uns dias sem terminar aí você já fica mais pesado ok é porque eu tava mais puxado aí ela chegando e voltando né com 24 e 29 não tive tempo de fazer os treinamentos mas hoje cheguei de madrugada e não tem outro né aí eu fui para fazer mais um treinamento para você galera se cuide faça seus treinos também que é bom para a saúde você nem pensa como é bom para a saúde ajuda em tudo né a sua musculação também você tem que fechar o chá também um pouco né para você ficar em forma em formas qualificados para pegar o brotão e só dar aquelas quebradas galera beleza então estamos juntos misturados aí galera não deixe de treinar também na zona vaga aí aproveita aí você só só corre a sentada de joelho dobrado né corre a sentada de joelho drobados aí tem que fazer alguma física algum algum treinamento para estirar os nervos beleza galera essa é a dica também aí eu tenho aí que tá fazendo seus treinamento aí em vontade qualificado só faça aquilo que eu tenho vontade e gosto entendeu é é o que a gente espera né fazer coisa boa você fazendo coisa boa é saúde para você e para você e para o seu corpo valeu e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E qualificado aí, né? Beleza, joia? Valeu. Tudo bom.